Música 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 É, eu sei, eu sei. Por que você não vem de calma? De calma é mais fácil. Vem calma, vem de calma. Aqui, vem calma. Aqui. Aqui você pode acompanhar. E aí, você está ansioso? Vamos encontrar a mamba. Você vai ver a luz do que é quando a gente encontrar a mamba. É, alegria. Tão comportado viajando. Filho, pega ele para... Chegou, meu filho. Vamos? Nossa, não quer viajar. Não quer descer, não? Não, não. Não, não. Não, não. Gente. Romeu, vai. Dara vai encontrar a mamba, a Nina e o Romeu. Olha a alegria do encontro. Vamos passear? Bora? Vamos, todo mundo junto. Vambora. Vocês estão crescendo, hein? Bora, Romeu! Carrega ele um pouquinho. O que você acha? Ele não deixa. Ele não gosta, né? Ele não gosta que tu agrega ele. Se ele cansa, eu pego ele. Vem, Romeu. Hoje ele vai dormir cedo. Vai. Acho que todo mundo que vem. Por que brincar? A mamba está com saudade. Eu sei. Vambora. Bora, Romeu. Bora, todo mundo. Gente, a alegria. A gente passeando, né, pai? Todo mundo passeando. A alegria está querendo filmar, cara. Mamba, você está gostando da Nina. Thiago, você já soltou o seu vídeo sobre a Nina? Putz, ainda não. Mas essa semana com certeza sai lá no YouTube. No YouTube? Nina, vamos embora. A alegria. Nina, bora. Ô, meu, bora. Bora, né? Bora, né? Bora passear no cerrado. Exercitar. Então, ó. Aproveitando para fazer um exercício com a meninada. Aproveitando e colocando o maternal aqui para... Enturmar. Enturmar, aprender, andar, né? Seguir a gente. Acho que é difícil demais aqui, ó. Porque... É muita gente para filmar. Ô, meu, vamos. Bora, ô, meu. Ô, meu. É muito tristoso. Cara, o cara é toquinho também, né? Toquinho. Barrigudo, né? Toquinho e barrigudo. Olha lá, ó. Bora. Bora, dê de. Bora. Céline, vou cober. Bora. Ela vai lá, atissa os dois e quando eles pegam ela, ela vem pra cima de mim. É, e aí agora fica com a boca mesmo, ó, olha só, cara, ela tá investindo, hein, Isabelinha, Isabelinha, gente do céu, Isabelinha, Projeto Isabelinha, Nossa Senhora, Projeto Isabelinha, tá uma carniça aqui, gente, vocês não tem ideia, deixa eu mandar esse celular um pouquinho assim, ó, aí, agora não deu, ó, a gente chegou que ela chora, mãe, enquanto ela tá batendo, é, olha só, elas estão respeitando, né, então, e ela tá, olha lá, ó, de qualquer jeito tá descolado em mim, ela faz já preparando pra correr pra pedir ajuda, é, e o Romeu tá aqui, pensa assim, gente, por que essa bagunça aí toda, hã, o Romeu é aquele cara que só quer ficar na pão, é, mas também com a barriga cheia, né, o Isabelinha, Isabelinha, ela tá escondida atrás de você, tá com ciúme, ela tá com ciúme, gente, tá com ciúme, vocês querem nadar um pouco? Quer nadar ou dar? Quer, meu? Vamos, bora! Vira! A gente tá nesse momento aqui, ó, de refrescamento. Refrescamento, viu? Hum, acho que sim. Eu acho que isso que eu vou me ensinar, igual o que o Fão fazia, ó, relaxar. Momento de relaxar. A Nina gosta de água, eu descobri isso hoje. Uma ama, né? Pula na água, vamos sair pra lá um pouquinho, olha o tanto que, ó, é porque você vira pra lá que você, você mostra tanto que ela tá relaxada o Dara. Rodara e Mamba, olha aqui, vem cá, olha aqui, ó. Marzinho, tem uma Nina aí no meio? Tem. Dá pra ver essa carinha? Dá pra ver essa carinha. Parece um ratinho no meio, né? Parece. Olha o tanto que ela solta um corpo, cara, é como se ela estivesse assim no spa. Zaba, vem, minha filha. Zaba. Sempre o olho na cara, tá? Todo mundo refrescando. A gente tá... Todo mundo refrescando aqui. Até as abas, né, minha filha? Zaba, vem cá, vem ver você. Olha o jeito que tá as mãozinhas segurando aqui no meu braço. Meu Deus. Ele não precisa dar licença. Tá se estimando. Tá fazendo assim, mas pera aí. Nossa, você tá com bafo, cara. Não é bafo, cara. Ela solta um nas outras na cara. A gente solta. Eu vou ter que dar um... Sorrisal pra ela. Uhum. Nossa. Por que você fala? Ela tá... Tá tão relaxada... Que ela... A Nina tá tremendo de frio. Mas ela pulou, né, cara? Ela pulou. Ela gosta de água, né? Isso é bom, cara. Porque ela não tem medo. Porque ela aprende a nadar logo, né? Diferente das abas. É. As abas custou aprender a nadar. E mesmo assim você fica no vazio. Vai. Vai. Então é isso, né? O... O momento de... De... Opa. De relaxar. Dar uma exercitada pros animais também, né? A Nina aprendeu... Aprende a nadar. Porque ela já pulou outras vezes. Ela pula e sai, né? Que é bom. Ela não afoga. É, mas tem cachorro. Cara, a gente já teve cachorro que deixasse morrer afogado. Nossa. Aí ele começa a bater e vai afundando. E ela não vai para frente. Ela vai para fundo, né? A Guaranina não. Ela é super esperta, né? O que você quer sair, minha filha? Vamos enxugar, vamos? Vamos lá? Vamos. Valeu já. Muito bem, meu coração. Onde você está, velho? Vamos. Vem, Nino. Bora. Vamos correr. Um quilômetro de volta para casa, né, filho? É bom que eles já secam, já fazem o exercício. A senhora vai brincando. A gente passa aquele frio. Ah, cara. Não está frio. Está gostoso. Mas também não está calor. Está ótimo, cara. Só de você estar perto aqui da natureza, cara. Cerrado desse. É. Com essas criaturas. Aí, se divertindo. Olha só. Zaba. Você está feliz, né, minha filha? Ela está só de botuco no momento. Ó. Estava esperando para dar o bote, né? E o Romeu, como sempre, para trás. Tadinho do Romeuzinho. Romeu é. Bora. Ele é perna curta e pança grande. Não, e você viu o tanto que ela é... Personalidade, né? Personalidade dela é muito parecida com a da Isabelle. Não. Aliás, não sei, já respeitam ela. Respeitam? Lógico que respeitam. Vamos. Vamos. Vamos lá. Bora, Nino. Então... Assim termina, mas... Um dia de exercício nela. Turminha indo embora. Filha indiana quase. Comeu para variar. É um retardatário. E a gente vai encerrando esse dia. Mais um domingo, né? Mais um domingo. Amanhã mais um dia pesado de trabalho. A gente hoje trabalhou bastante no recinto dos macacos. A gente deve recomeçar o recinto do Coragem. Mas que brincadeira, gente. Golzinha o Romeu, né, cara? O Romeu também é cheio de... O Romeu chega a perder e já fritava. Aí você começa a carregar e continua... Osaba, Osaba, calma, minha filha. Então amanhã a gente volta um pouquinho no Recinto da Coragem. Estamos esperando mão de obra ainda. Mas vamos adiantar. E assim termina o dia. Olha lá que gracinha a sua Isabelinha. Osaba, ela é sua corva, minha filha. Né? Ela é sua corva, minha filha. Agora voltando para casa. Eu tenho que ir fazendo companhia para essa criança bipolar aqui. Que nunca sabe se quer amor, carinho. Não quer ficar longe. Mas vamos ver. Já viu aqueles vídeos de cachorro na internet? O cachorro está rosnando muito, está mostrando o dente. Mas continua pedindo carinho? Esse é o Romeu. Esses vídeos definem o Romeu. Tá bafo. Tá bafo, tá cansado. A Nina também cansou hoje. Nadou, foi a primeira nadada dela. O Romeu está... Ele só está de saco cheio. Ele só quer reclamar. Apenas. Um coração. Ó. Ele continua rosnando, mas ele não quer que eu pare de carinhar ele. Não morde, não arranha, não faz nada. Só quer rosnar e reclamar. É muito incrível. E você, Nina? Oi. A Nina, hoje ela aprendeu um monte de coisa nova. Ela aprendeu a fazer as oncinhas se respeitarem em ela. Né? Ela aprendeu a nadar. Aprendeu... Aprendeu que não se come coisa que acha no mato. O que mais você aprendeu? Tá tremendo, tadinho de fio. Eu também tô com fio. Chegar na casa eu vou te dar um banquinho, tá bom? Você tem que tomar banho e seca com o secador hoje. Ô, meu, não precisa porque ele não se molhou. Só quer reclamar. Amo você. Vai, gato, você reclamou. Cara, carinho, carinho, carinho. Amo você. Você também. Voltando ao exercício, mas Dona Zabelê recusa a entrar em carro. Ih, quadricíproco, aqui é onde ela tá. Sabe, tinha uma cena aí. Ela vem acompanhando a gente. Eu entendo que muitas pessoas ficam indignadas de ver ela fazer exercício. Mas vale ressaltar aqui que cachorro de zona rural, cachorro que é criado no campo, quer torturar ele, é prender ele, não deixar ele fazer exercício. A vida dele é isso aí, ó. A felicidade dela é isso, ó. Vai dormir super bem no pé da nossa cama, mas ela faz questão de ir correndo. Ela não aceita carro, ela fica extremamente estressada, nunca gostou de andar de carro, nem de patricípio. Aí eu vim bem devagar, assim, pra deixar ela seguir a gente. Dá pra ficar acompanhando ela também. Chegamos. Mas, gente, você tá num trono aí. Filho, você andou com ele sem cinco de segurança, você põe um cinco de segurança. Nossa, me mordeu, pai. Ah, você vai me atacar. É que ele não quer descer, pai. Ele não quer descer. Ele quer descer, ele só quer reclamar. Gente do céu, não é possível. Ele não quer, eu não vou te ver. Olha, como é ranzinza, gente. Ele não morde, ele não arranha, não é que ele quer te atacar, ele só quer reclamar. Ranzinza, ô, meu Deus, será que o Romeu vai ser ranzinza? Será? Esse é o garrinho, filho. É o meu nome do teu ranzinza. É o meu nome desse.